Essa semana, uma versão com mais estilo de cupcakes de flores. Com um pedaço de massa de flores, eu vou abrir bem fininho. E essa vai ser a primeira peça que nós vamos fazer, porque eu quero que ela seque. Nós vamos fazer uma flor estilizada, que vai decorar o topo do nosso cupcake. Eu vou usar quatro cortadores desses de flores, uma peça de cada tamanho eu vou cortar. Eu vou tirar todas as rebarbinhas e vou dar uma leve boleada nessa flor. Eu vou afinar aqui com o boleador, as pontinhas. E eu vou usar essa pecinha plástica pra deixar a minha flor curvadinha. E assim eu vou fazer com as outras peças. Meio boleado e já colando aqui. Vou pegar uma pérolazinha e vou colar aqui no meio. E essa flor a gente vai deixar secar. No final a gente monta esse cupcake. Eu tenho um pedaço de pasta rosa escuro. Nós vamos fazer o topo do nosso segundo cupcake. Com um pedacinho de pasta amarela, eu agora vou cortar com esse cortador aqui, umas folhas ou pétalas, como vocês acharem melhor. Eu vou cortar cinco pétalas dessas. Agora com o cortador menor, eu vou botar aqui, ó, bem na pontinha e vou fazer um vazado nessa folha ou pétala, né? Não vou desperdiçar esse miolinho. Agora eu vou pegar essas pétalas, passar um pouquinho de cola e vou montar a minha flor. Agora com um pedacinho de pasta, eu vou fazer uma bolinha da pasta rosa escura e vou fazer um miolinho aqui. Com um pedaço de pasta vermelha, eu vou fazer o tampo do nosso próximo cupcake. Com a mesma pasta vermelha e um moldezinho de silicone, eu vou fazer várias dessas florzinhas, tá? Pasta, pasta americana pura. A quantidade dessas flores vão ser de acordo do tamanho do seu cupcake, tampo do seu cupcake. Aqui eu misturei a pasta laranja com um pedacinho de pasta marrom. Vou usar uma barra rosqueada pra marcar. Vou passar um pouquinho de cola e vou botar ela aqui no meio. Essa semana, cupcakes com flores, com um estilo mais delicado, mais sofisticado, que eu tenho certeza que vai agradar tanto a você quanto aos seus clientes. Até a próxima semana. Tchau! Tchau!